Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. Pesquisadores do Instituto de Biologia da UERJ desenvolveram o equipamento CoronaTrap para medir a carga de coronavírus nos ambientes. A medição é feita a partir dos aerossóis presentes na atmosfera e assim é possível saber a concentração do vírus e a capacidade de contágio. A ideia é que o CoronaTrap seja utilizado em locais fechados e de grande aglomeração, como escolas, estações de trem e metrô. Vamos saber mais sobre esse aparelho no programa de hoje. Eu converso com o professor Heitor Evangelista da Silva, do Departamento de Biofísica da UERJ, e com a bióloga Ângela Santos, pesquisadora também da UERJ. Muito obrigada, Ângela e Heitor, pela presença aqui no Ciência e Existência. Professor Heitor, o CoronaTrap consegue aprisionar o vírus em uma câmara escura. Explica para a gente como é que isso acontece e por que é importante que o vírus seja aprisionado em câmara escura. Boa tarde a todos. O desenvolvimento desse equipamento, ele decorre de uma experiência que nós tivemos durante a pandemia, de tentar responder uma questão que, desde o começo, ela se fez emergente, que é sobre o contágio através de gotículas e aerossóis. Então, na verdade, existe uma série de modelagens computacionais descrevendo essa dinâmica no ar do vírus, mas, na verdade, ocorre que, na prática, existe muito pouco resultado, existe muito pouco monitoramento na prática. Então, até mesmo para validar esses modelos. Então, durante a pandemia, nós utilizamos equipamentos clássicos para monitoração de o que a gente chama de bioerossóis, que é bactéria, fungos, vírus, no ar, usando instrumentação usada em vários lugares do mundo, com a pandemia, como em Wuhan e na Itália, onde se desenvolveu mais essas medidas atmosféricas. E aqui no Brasil, nós observamos que as condições nossas, tropicais, elas demandavam uma diferenciação na questão do monitoramento. Por quê? Porque o vírus de RNA é um vírus muito sensível para você poder conservar durante a coleta e levar até o laboratório e poder fazer uma análise de carga viral ou até sequenciar ele mesmo. Entende? Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos um equipamento que pudesse fornecer melhor condição nos ambientes que nós vivemos aqui, nos trópicos, com mais calor, mais umidade, muita radiação solar, muita radiação ultravioleta, o que, na verdade, acaba degradando ambientalmente o vírus, antes dele chegar ao laboratório. Então, nós desenvolvemos o CoronaTrap, que é uma instrumentação que coleta em baixa temperatura e na ausência de luz. Isso dá uma alta preservação ao vírus para que ele possa ser levado ao laboratório e aí a gente poder fazer todas as análises de biologia molecular necessárias. Muito interessante. Ângela, pode falar um pouco sobre essas características do coronavírus? Então, o vírus, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus bastante estável. A função de qualquer vírus é justamente infectar uma célula e tentar fazer o máximo de tempo de sobrevivência e contaminação. Então, assim, é um vírus que fica muito tempo no ar, ele pode ficar até 52 horas no ar, ele consegue impregnar diversos tipos de superfície. Então, junto com esse trabalho do oitor, do equipamento, justamente a gente tentar captar o máximo de vírus circulantes no ambiente e também a gente tenta fazer umas coletas de suave desses ambientes ao qual o aparelho vai estar no local de possível contaminação para a gente ter esses dois comparativos. Então, é um vírus que tem essa capacidade de fricção muito grande, ele é mutável o tempo inteiro, a gente vê o tempo inteiro em pesquisas essas mutações, mas a função dele é mutável para ele tentar sobreviver o máximo de tempo no ambiente. Então, a gente, como pesquisador, a gente quer justamente isso, a gente quer avaliar toda a parte epidemiológica dos ambientes, dizer que o ambiente está livre desse vírus, que realmente está importante aquela circulação ali, as pessoas não vão ter tanto essa contaminação no ambiente, poder avaliar se o ambiente é seguro. Tem algumas curiosidades, por exemplo, ele é mais sensível ao calor que ao frio? Isso já foi bastante falado, mas é bom sempre a gente lembrar, né? É, então, o Heitor, ele tem feito bastante pesquisa, ele fez uma pesquisa, por isso que eu falei com ele, que ele fez uma pesquisa anterior sobre a climatização, né? Então, no ambiente, quando a gente está no inverno, o vírus, ele fica mais ativo, né? Porque, na verdade, a gente acaba gerando mais partículas, né? Resfriando e tudo mais, então, ele fica mais ativo. O calor, não, tem incidência da luz, tem incidência do sol, vento, então, tudo isso pode degradar o vírus, né? No ambiente mais frio, ele fica mais confortável, vamos dizer assim, de se infectar, de continuar a transmissão dele. Ele se preserva melhor, fica mais preservado no ambiente gelado do que no ambiente quente, porque existem essas degradações. Entendi. Heitor, então, a pesquisa de vocês comprovou, né? O que já vem sendo falado desde o início dessa pandemia, que os ambientes fechados, de fato, são muito mais perigosos. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Sem dúvida. Vários trabalhos que nós fizemos, tanto do ambiente interno como externo, indoor ou outdoor, eles têm mostrado padrões diferentes, né? É difícil você encontrar o vírus numa situação de ambiente aberto, entende? E isso é um dado importante, por quê? Porque no começo da pandemia, muita gente até tinha medo de sair de casa para pegar o vírus, né? E, na verdade, isso significa dizer que, se você tomar as precauções que os epidemiologistas sempre alertaram, como o uso de máscara e o distanciamento social, você pode ter, você pode sair de casa, passear com o seu cachorro na praça e tomar um banho de sol, entende? De que você vai estar sob uma condição de risco baixo, né? Desde que você tome as devidas precauções, né? Então, não significa uma condição que deva manter você full time em casa, né? Então, se você mantiver todos os cuidados, você pode ter uma vida, digamos assim, um pouco mais normal. Pegar um sol, andar, fazer uma ginástica. Isso é extremamente importante num período de quarentena, de pandemia, né? É importante para o psicológico, é importante para o físico. E isso é totalmente aceitável que se faça. Desde que você evite aglomerações, use máscara, faça o distanciamento social, você pode ter uma vida onde você pode sair um pouco de casa sem um risco elevado. Dendo o ponto de vista interno, realmente é um problema seríssimo, porque o vírus, ele sobrevive algumas horas até num ambiente indoor, né? Se for um ambiente mais fechado, escuro, refrigerado, ele vai adorar isso, né? Então, não é uma boa ideia. E, às vezes, uma coisa que a gente tem que também alertar é que o fato de você estar num ambiente externo não te isenta da contaminação. Se você estiver num ambiente externo, muito próximo das pessoas, conversando, batendo papo, tipo na calçada de um boteco, entendeu? Tomando uma cerveja sem máscara, numa distância de um metro, é como se fosse um ambiente interno, entende? A contaminação acontece. A contaminação vai acontecer. Então, a gente não pode imaginar que, ah, eu estou num ambiente externo, então eu posso tomar minha cerveja e ficar ali, não vai acontecer nada. Não, pode acontecer sim, entende? Quando a gente fala em distanciamento social, é uma coisa séria, entende? Não adianta nada você estar num ambiente externo e você estar numa distância tão próxima, batendo um papo, conversando, sem máscara, né? Então, isso tem, isso significa que você tem o mesmo risco de um ambiente interno, né? Então, isso é um fato, realmente, a gente pode verificar isso. Então, é importante que esse alerta fique bem estabelecido, né? Então, é nisso daí que a gente desenvolveu todo o nosso trabalho, né? A gente observou também coisas bem curiosas. Aqui no Rio de Janeiro, durante o inverno, o ano passado, teve uma espécie de um pico, o que a gente chama de pico secundário, um pequeno aumento em vários bairros no Rio de Janeiro. E eles, a princípio, não tiveram nenhuma associação com uma nova cepa. Ele foi puramente decorrente, provavelmente, a gente acredita que ele tenha sido decorrente do fator ambiental, né? Do deslocamento das pessoas, do meio de transporte, que é uma fonte importante de contágio, né? Então, a gente pode observar, durante o inverno, que é uma condição que há menos luminosidade, há menos ultravioleta, baixa temperatura, mais poluição do ar. Todas essas condições, elas são favoráveis ambientalmente para uma maior infectividade do vírus, né? Uma sobrevivência do vírus para infectar, né? Então, a gente observou em alguns bairros do Rio de Janeiro, alguns aumentos nessas fases aí, mostrando que a questão ambiental do vírus, ela é mais importante do que a gente imaginava antes. Obrigada, Heitor e Ângela. O Ciência e Existência volta já, já. É só um minutinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.